Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Meu nome é Rod e no momento a gente vai reagir a Enigma. Big Bad Wolf Song. Por simbolo de Last Wish, Morte. Tá tudo em inglês pra mim aqui, mas é a música do... Do Gato de Botas, né? Não sei o nome do filme, porque eu não assisti esse filme, The Last Wish. Não sei como é que tá em português, mas... Morte. Música do Lobo Mau. Basicamente é isso. Sabe você que foi um pedido de um membro aqui do canal, esse mês, o meu canal faz seis meses. Yay! Agosto, fez seis meses agora do canal. E eu falei pra todos os membros pra eles escolherem uma música extra aqui no canal. Além da música que eles já escolhem todo mês pra eu reagir. E um deles escolheu essa aqui. Caso você queira virar membro pro canal, tem um botão aqui embaixo, vira membro. Tem três opções aí, caso tenha interesse, dá uma olhadinha. Vira membro aí, que me ajuda bastante, tá bom? Caso seja novo aqui no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram. A mesma nome do Dek Rodney Rosa. Toda segunda-feira lá nos stores. Tenho votação, eu peço uma conversão de música pra vocês. Pro vídeo, tá na semana seguinte aqui do canal. E eu também tô votando com as minhas lives, tá na descrição aqui do vídeo. O link, me segue lá pra receber notificação quando eu ficar ao vivo, tá bom? É isso, mas assiste o vídeo. Música baseada na obra Gatos de Botas 2. Último pedido. Aí, tá aí. Tá aqui atrás de mim, vocês não tão vendo, né? Tô lendo. Letra, voz, mix, master, direção, enigma, melodias, enigma e mystery. Direção, visual, enigma e editores, enigma. Saint James e Yuma. Legendas por Andy. Legendas do YouTube por Insanity. Design as plataformas. Saikno. Thumbnail Tiga. Acha da Thumbnail, Karen Oliveira. Freebird, Freebird. Vai tocar Freebird? Passa o viewzinho, começa. Ora, ora, ora. Se não é o próprio gato de botas. Com todos os adereços. É um prazer conhecê-lo. Eu te sigo há muito tempo. Você ri da cara da morte. É, eu fiquei sabendo. Ao longo do tempo tentaram me derrotar. Mas da minha face ninguém conseguiu escapar. Então que tal o que você não me enfrentar? Você não faz justa lenda. Eu não achei que a música fosse ser tão dramática assim não, né? Mas tá maneira. Como ele me agrada Diante dos seus olhos Cada vida sua passa Pegue a espada Pode tentar correr De mim não escapa Estou de olho em você Quando menos esperar Ouvirão lá subir Seu coração acelerar Sua vida por um fio Durante seus tempos dourados Suas vidas passaram Com o ladinho só Você não quis nem dar valor E agora que oito das suas nove vidas acabaram Que a tua sua hora chegou Era você Que encarava a morte e sorrido Agora sou eu quem está rindo Quer recuperar as vidas com desejo Então deixa eu te dar uma vida de medo Todos os seus finais Me desprecenciar E agora é hora de eu te buscar Despeite suas vidas Você é a função da sorte Se sua vai ter fim Pela própria mão da morte Levante, levante, levante Gata impunha sua espada Avante, avante, avante Você virou uma piada Alcante, arrogante Na sua vida eu ia dar um fim Mas você não é mais assim Ter mais valor para as coisas pequenas Faça sua miserável existência valer a pena Mesmo com ódio, dor, remorso Solidão, tristeza Valorize a sua vida Nós vamos nos ver um dia gato Com certeza Muito bonito o clipe Ele vai te salvar Da morte que em pele de louco vai cair Ele vai te buscar Que valor a sua vida E não a morte vai tomar Nem desejo vai te salvar A morte que em pele de louco vai cair Ele vai te buscar Subiuzinho Música muito boa Foi por um lado que eu nem imaginei que a música fosse Achei que fosse ser outra parada dessa música Eu não ouvi esse filme do Gato de Botas Só passou por mim direto esse filme Eu nem ouvi falar Pra ser bem sincero Eu só sei porque A verdade a música geek fez música pra ele Mas é o Lobo Mau Ele é a morte nesse filme É isso, né? O Lobo Mau de verdade Tipo das histórias do Lobo Mau Ele é tipo a morte É isso E aí ele tá matando todas as nove vidas Do Gato de Botas Mostrando pra ele Que ele tem que ser uma pessoa melhor E por isso É isso basicamente Me expliquem aí Porque realmente Eu não sei nada desse filme É música muito boa Super dramática Super tensa, né? Pesada Novamente como eu falei Acho que ela fosse uma música um pouco mais divertida Por quê? Porque o Gato de Botas O Gato de Botas pra mim Na minha cabeça automaticamente Lembra alguém divertido Alguém bobão Alguém sacana Entendeu? E essa música é É bem mais dramática Mas porra Clipe lindo Assim, estupidamente lindo, né? Muito bem feito Tudo muito bem feito A música maravilhosa Tudo instrumental Da música Pesado Às vezes esticado Assim Te dando uma sensação, né? Pesada Teclado Ali uns violinhos também Na música Muito bonito Deixa a voz do Enigma O que eu vou falar da voz do Enigma, né? Quem sou eu? Pra falar inclusive alguma coisa Tudo muito bonito Eu adorei Adorei a música Muito bonita Eu só tava esperando outra coisa Eu fiquei tipo assim Esperando outra coisa Desenviar uma coisa muito boa Muito bonita Muito maravilhosa Em todos os aspectos Instrumental, música, clipe Tudo lindo Mas me explica aí melhor Sobre esse filme Porque realmente Eu nem, nem, sabe? E é isso, tá bom? Caso de novo Pra quem não assiste no canal Se inscreva aí Deixe seu like Que me ajuda bastante Me segue lá no Instagram Meu nome daqui Rodney Rosa Toda segunda-feira Lá nos stories Tem votação Ou eu peço a recomendação de música Pra vocês Pra você estar na semana seguinte Aqui do canal Caso queira virar membro Aqui do canal Tem três opções aí A partir de R$ 5 Que é o primeiro nível de membro aí Já me ajuda bastante Tem acesso a esse paro Aqui do canal Que eu libero de membro Todo mundo que é membro Tá bom? Tem opção que você pode escolher Uma música pro RG Todo mês aqui no canal também Quando vira sempre seu membro Você pode escolher uma música nova Mas caso queira escolher Só uma música de praticamente pro RG Tem um botãozinho ali no canto Que é o super gostei Que é um coraçãozinho Inclusive foi uma partida já Você pode escolher uma música pro RG Aqui no canal, tá bom? Demora pelo menos uma semaninha Pra música sair E tenta fazer do computador Caso você vá fazer isso As pessoas de isso Quando estão fazendo celular Não estão conseguindo Tá dando algum erro Eu não sei o que é Mas coisa do YouTube Terem fazendo computador É o que eu recomendo E também estou voltando A fazer minhas lives Como eu falei Tem na descrição aqui do vídeo O link Aparece por lá Vai ser muito bem-vindo A gente vai reagir Algumas coisas lá Às vezes quando jogar alguma coisa Mas já me segue Pra receber notificação Quando eu ficar ao vivo Tá bom? É isso gente Obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu